Oi, oi, let's go! Se inscreve! Lembra daquele GTA da China, velho? GTA antigozinho, entendeu? Vocês podem ver aqui o outro botão pra atirar ou matar Ou pra dar murro, né? E a gente tem que entrar nas casas aqui pra poder pegar itens, velho Vamos entrar nas casas aqui pra ver se a gente pega algum item bom Que a gente tá assinado até agora, né? Já tem um cara vindo aqui, velho E já tem nego vindo ali, você viu? Abre a porta Opa, tem 12 ali, tem metralhador ali Tem metralhador ali, vamos pegar já, vamos pegar já Pega tudo, pega tudo aqui, pega tudo que tem aqui Fica no esquema já Fica no esquema já que a gente vai matar os caras já Se vir é tem, viu? Se vir é tem, viu? Morre Que porra é esse? Esses caras não morrem não, né? Errou, 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 errou Matei, mano Mas tem meio a matar, viu? É a primeira vez que eu tô jogando, galera E por isso eu fui tão ruim assim, velho Primeira vez mesmo que eu jogo Gastei todas as balas pra matar o cara aqui O cara sem nada, velho O cara sem nada aqui ainda não morre em mim Sambou na minha cara, velho Nossa, velho É muito estranho controlar aqui essa parada Capacete E um cano pro rifle, velho Matei um cara, mas Zero à esquerda, velho Vambora aqui Vou subindo aqui Você pode ver que o personagem vai ficando customizado À medida que coisas que você vai pegando E galera, meu braço aqui tá muito ruim, mano Pra poder ficar se fazendo live Então hoje à tarde, às 4 horas Não vai ter live, viu, velho Por causa que eu tenho que dar um repouso pra esse braço Pra ele poder recuperar, velho E os vídeos como são mais curtos É só gravar uma vez e já era Mostra pra vocês Eu posso gravar eles, né Nossa, que é esse aqui, velho Empurandura vertical Vamos pegar Vai que funciona Mochila Ó, tem um MP aqui, ó Só faltou Aqui a bala dá um MP Isso mesmo É isso que eu queria Tamo com o MP agora, então Aí Dei um tiro aqui só pra ver como é, galera A bala, né Você pode trocar ali pelo semi-automático Dá um tiro só, aí Ou O automático dando vários tiros Vamos lá, né Ó cá Ó cá aqui Morre, demônio Galera, esse ping tá atrapalhando muito, velho Esse ping tá atrapalhando muito, você viu Fiz a eliminação do cara ali Mas demorou um ano pra ele morrer, velho Vou pegar essa pistola dele aqui também, velho Esse ping tá muito alto A chance de eu morrer aqui vai ser grande, velho Mas já eliminei dois, pelo menos, né Tem 46 vivos Tem como pegar a mira também Eu vi lá no trailer Eu já trouxe trailer desse vídeo aqui no canal, né Quando ele tava lá no tape-tepe ainda, velho Foi até um inscrito que me disse que esse jogo lançou, velho Eu esqueci agora, acho que foi o Sun, não lembro Que mostrou que esse jogo tinha lançado Não lembro se foi, ó Peguei foguete aqui de bazuca Flash, na verdade, né Esse jogo também tem bazuca aqui, diz, né Fazer mais kill, né Dependendo do jogo, o bom é fazer kill O bom é treta, vamos fazer treta Tá, galera, tem 13 vivos ainda Ninguém achou ninguém Opa Toma, miséria Mentira que esse cara não morreu, velho Que mentira que esse cara não morreu, velho Morre, demônio Que mentira que esse cara não morreu, velho Vai pra merda, velho Vai pra merda, velho Ó o cara aqui, velho O que a sopa tá fazendo? É o ping isso, velho Matei Matei Mostra, tem outro vindo ali, velho Tem outro vindo aqui, galera Ele não me viu, passa o direto, ó Enche o life, velho Tô quase morrendo, velho Enche o life, pelo amor de Deus Tô quase morrendo aqui, velho Você viu o ping, galera Quanto atrapalha, velho Atrapalha demais, velho Toma esse café aí, velho Gasta vindo, velho Gasta vindo, moleque Eu tô quase sem bala, galera Não vou conseguir vencer aqui, velho Tem sete viva ainda Vamos lá, gasta vindo, gasta vindo Gasta vindo, gasta vindo Se a gacha vai tomar isso aí Pronto Ó os caras aqui, velho Ó os caras tudo aqui, velho Nossa, velho Matei Ai, corre, 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 corre Nossa, tomei um gai Tomei um suco Um suco, um café aqui, velho Meu cara virou o Wolverine, galera Não tem munição Só tem pistola agora Só tem pistola agora Agora é caverna, velho Agora é caverna, galera Porra, o cara tá vindo ali, velho Tem nego vindo aí, ó Se ele tiver de mira, galera Eu tô lascado, velho Agora é caverna, velho Meu Deus do céu Eixo life na caverna aí Mano, só tem um Eu só tenho 15 balas de pistola E um Kokutamolotov E uma granada, velho E sem mira, velho Se eu tivesse com uma mira Eu podia ver o que é o redor Porque a mira, ela Ele abre o mapa Assim, sabe? Caralho, caralho O cara não tá me vendo, galera Caralho, que porra é essa? Toma o Kokutamolotov aí Ah, não pegou, velho Alguém atirou de mim O cara atirou Nossa, velho O cara atirou ali de fora da parede, mano Mas beleza, deu pra ver Como é que é o jogo, né? Fica louco no final Que todo mundo chega por perto Ficamos em quinto Mas deu pra matar o quê? Uns três, não foi? Que era pra ter matado mais de três Porque o cara ali O tiro pegava no cara E não contava nada Ou ping, né? Mas beleza Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o gostei aqui embaixo Compartilhe seus vídeos sociais Mostre para seus amigos Um beijo, um queijo Fim com Deus Muito obrigado mesmo E falou Tchau Tchau